Pode ter emoção, Everton Ribeiro bateu, toca, a música é o gol da classificação, o Brunegra! Gol! E que golaço de Everton Ribeiro! O Zico assinaria, Petty, Júnior, os grandes craques da história do Flamengo batendo palma pra você, Everton Ribeiro, para fazer a festa da maior torcida do Brasil!